Mas eu ainda acho que elas continuam com muita roupa Tira, mas tira Elas tiram o tominho Tiram o shortinho Mas como não podemos tirar Elas vão tirar a calcinha pra vocês Bem chegando! Claudinha, vulcão Daquele jeito, porém não vai A Claudinha vem dançando Ela vira e vai te cortar Que eu posso fazer Tia disso que ela gosta Ela desce e bola Ela é bonitinha Braterina da galera Ela vai tirar, hein? Tira a calcinha, tira a calcinha Ela tira a calcinha Tira a calcinha, tira a calcinha Ela tira a calcinha, tira, 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 tira Oi! O que é a calcinha da vulcão? Vem chegando ela agora! Gabi! Só me enchilou, né? A Gabi vem dançando, ela vira e vai te cortar E eu posso fazer Tia disso que ela gosta Ela desce e rebola Ela é salvadinha Braterina da galera Ela vai tirar, hein? Tira a calcinha, tira a calcinha Ela tira a calcinha Tira a calcinha, tira a calcinha Ela tira a calcinha Tira, 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 tira Quem quer a calcinha na Gabi? Essa é as meninas Que os meninos gostam Essa é as meninas Que os meninos gostam De brincar com a minha buqueta Que eu brinco com a camiró De brincar com a minha buqueta Ai, 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 ai Que isso? A minha? A minha não tem como Eu não uso calcinha Eu estou sem calcinha